Olá, bom dia meus amigos de Londrina e toda a nossa região. Estamos chegando com mais uma edição do programa Expresso Nikkei. E olha só os destaques de hoje. Matsuri Daiko filial Londrina comemora os 14 anos com um grande show no Moringão. Vamos aprender uma deliciosa receita com Yuji, peixe ao molho de camarão. É isso aí, o programa está super bacana hoje. Só um segundo dia que o programa está no ar. E o programa de hoje é dedicado ao grupo RKMD filial Londrina, que este ano está completando 14 anos de existência. São 14 anos levando muita alegria por onde quer que eles se apresentem. E para comemorar, eles fizeram um grande show sábado passado no Moringão, acompanhado de convidados. Vieram 12 filiais do país inteiro, o que abrilhantou e muito essa grande festa. Se um grupo já é bom, imagina você 12 grupos reunidos num só evento. Realmente foi demais. Infelizmente, quem não foi perdeu e quem foi poderá relembrar um pouquinho do que foi essa maravilha de festa. Nós dividimos em dois blocos as matérias, porque realmente tem muita coisa bacana para mostrar. Então não saia daí, nós vamos mostrar o primeiro bloco. Vamos chamar o intervalo e na sequência voltamos com mais Eissá. Beleza? Meus parabéns a toda a organização do RKMD Londrina. Meus parabéns a toda a colônia Okinawana na cidade de Londrina e toda a região por essa grande festa, por essa grande comemoração. Confira. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui no Ginásio dos Esportes Moringão, onde vai acontecer. Hoje é um dia muito especial, por sinal. Hoje o grupo RKMD, Rio Kiu Coco Maturidaico, filial Londrina, está completando 14 anos em grande estilo. Vai ser uma grande festa. Afinal de contas, tem convidados do Brasil inteiro. Olha só, olha a grande festa, pessoal. É muito tocador de taiko. Dá aproximadamente 350 integrantes dos tocadores de taiko do Brasil inteiro. E realmente, essa festa com um grupo só já é um grande show. Agora você imagina, juntando do Brasil inteiro, realmente é imperdível. Hoje vai ser um programa super especial, dedicado ao pessoal do Eissá, a qual eu sou fã número um. Então, você quer acompanhar tudo isso? Então, vem comigo. Vamos bater um papinho com uma das integrantes do RKMD, filial Londrina. Está aqui ao meu lado a Carol Azuma. A Carol teve uma preeleção ali, um discurso motivacional, contando sua história e ela acabou se emocionando, né? Carol, conta pra gente o motivo da emoção. Primeiramente, é porque esse grupo, ele me acolheu muito, né? Aqui em Londrina, eu vivo aqui desde 2010, mais ou menos, né? E em 2014, eu entrei nesse grupo, não fazia muito tempo que eu estava em Londrina, e eu fiz muitas amizades. E desde então, eu construí muitos laços com essas pessoas, e hoje eu as mantenho, né? E por isso, eu me emocionei muito, porque fazendo parte da comissão organizadora também, a gente se deparou com várias dificuldades, com muitos compromissos, né? Com várias reuniões, muitas conversas, e hoje, tendo tudo sendo realizado, né? Vendo tudo, toda a realização desse grande projeto que vem sendo construído tem vários anos, é muito gratificante, e ver todo mundo emocionado e muito animado também pra participar. Todas as filiais de fora que também estão participando com a gente, é também muito emocionante ver o projeto assim, pronto, né? Então, por isso, foi uma somatória de sentimentos, e tudo isso transbordou dentro de mim, e foi por isso. E continuando aqui nos bastidores aqui do grande show do Eissá, aqui de Londrina, vamos bater um papinho com o Atos, um dos líderes do grupo. Atos, 14 anos de RKMD, muita emoção. 14 anos, a gente está muito ansioso, faz muito tempo que a gente está preparando esse espetáculo pra Londrina. A gente está trazendo muita gente de fora, mais de 300 artistas, né? E a gente espera que todos vocês possam aproveitar um pouquinho, conhecer a cultura de Okinawa, e desfrutar com a gente, unir um pouquinho os nossos sentimentos, e estar aqui aproveitando esse show. Muito obrigado. E conta um pouquinho pra gente aqui, mais de 300 pessoas tocando juntos, como é que vai fazer pra aquela coreografia perfeita que é tão normal de vocês? Isso, nosso grupo, que nasceu em Okinawa, tem vários filiais pelo mundo, né? E pelo Brasil também. Então a gente tem 12 filiais ao todo no Brasil, e a gente toca as mesmas músicas. Então a gente consegue se juntar, todo mundo, e tocar a mesma música, o mesmo sentimento, pro mesmo público. E a gente está vendo agora há pouco a concentração pra foto oficial, é muita gente, né, rapaz? Aí daquele discurso motivacional, daqui a pouquinho vai ter a concentração, tem tudo uma preparação, né? Sim, sim. A gente se concentra, a gente reflete um pouquinho, porque tanto a técnica quanto o artístico também tem a questão emocional, né? A gente tem que transmitir uma emoção ao público, um sentimento. Então por isso que a gente reflete um pouquinho, traz um pouquinho da história do grupo, traz um pouquinho desse sentimento. Vamos bater um pouco então aqui, o Cody Manamini, ele é de São Paulo, ele é líder, trazer, tá participando aqui dos 14 anos do ESA de Londrina. Cody, primeiramente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão vindo de São Paulo, fala um pouquinho pra gente. A emoção está participando, ajuda mesmo o pessoal de Londrina. O aniversário estava previsto pra antes da pandemia, e agora finalmente está podendo realizar o evento, né? E é um momento muito importante pra todos, acho que o tempo que o grupo inteiro, né? As filiais do Brasil inteiro se reuniam, então está todo mundo muito ansioso por isso. Acho que ainda todo mundo tem grandes expectativas, muito bem. Estou aí tentando preparar para ser a melhor. E vamos continuar aqui nos bastidores aqui, vamos bater um papo com a líder do grupo, do RKMD, filial Londrina, a Dresseli. Você, pelo que acompanha o grupo, você já faz muito tempo, você faz parte, né? Sim, eu faço parte desde 2013. Entrei agora faz 10 anos, né? Esse ano, e assim, eu gosto muito mesmo, o pessoal sempre foi muito receptivo comigo, então aí fui dando continuidade até hoje. Justamente na sua gestão, está comemorando juntamente com praticamente o Brasil inteiro, né? Sim. Coincidentemente, né, porque a gente organizou um show em 2020, na verdade, só que por conta da pandemia a gente teve que adiar. Aí a gente deu essa estendida um pouquinho e aí virou 14 anos, por isso que a gente faz a brincadeira do 10 mais 4. Mas assim, o pessoal continuou engajado, muito firme e o Brasil todo ajudou mesmo. Curitiba, Brasília, Campo Grande, São Paulo, dá uma força muito grande para a gente também. E o Matsuridai, ele funciona dessa forma, né? Várias filiais e todo mundo se ajuda. Então daí eles vieram aqui para comemorar tudo com a gente, esses 14 anos do Matsuridai com Londrina. Mais de 350 tocadores de taikos vão tocar junto. Como é que faz a coreografia? Porque vocês treinam em Londrina, outro pessoal treina em São Paulo, o pessoal treina em outras cidades. Chega aqui, como é que faz para atingir a perfeição? O que acontece é que a nossa matriz é em Okinawa. Então Okinawa, ela comanda tudo. Eles mandam os vídeos para a gente e a gente reproduz. E às vezes eles até mandam também uma pessoa responsável lá de Okinawa para alinhar a coreografia e tudo mais. Então o Brasil também é muito numeroso, né? A própria filial Brasil em si. Então a gente está sempre tentando se alinhar, a gente visita outras filiais para estar sempre tocando em sintonia. Então a gente vem por um show, por exemplo, alinha os principais pontos, mas o que precisa mesmo, todo mundo já sabe, já está todo mundo alinhado sempre. A partir de agora nós mostramos os bastidores. A partir de agora nós vamos passar lá para o público, nós vamos conversar com o público lá. Então, enquanto isso, vamos chamar o intervalo? Vamos para os comerciais então, muito obrigada. É isso aí, a Chi falou, tá falado. Vamos chamar os nossos comerciais e na sequência voltaremos com mais apresentações de Taikô. A Tacarejo Oriental, os melhores produtos orientais para a sua cozinha, você encontra aqui. Atendemos no Atacado e Varejo com preços imbatíveis. Antes de fazer suas compras, faça uma cotação no Atacarejo Oriental, WhatsApp, 98868-7352 e Biporã. Desde 1954, o mercado municipal Shangri-La é um dos mais tradicionais endereços de compras em Londrina. Aqui o consumidor encontra dezenas de lojas diferentes e diferenciados produtos alimentícios, produtos internacionais, nacionais e regionais. O mercado Shangri-La é um local agradável para a família, sendo também um dos pontos turísticos de Londrina. Para muitos especialistas, o mercado Shangri-La está entre os três e mais completos dos mercados municipais do sul do Brasil. Visite o mercado Shangri-La, Rua Visconde de Mauá, 168 Jardim Shangri-La. Que tal viver uma experiência gastronômica? Venha conhecer o tradicional churrasco japonês e viver momentos especiais. Os nossos pratos são feitos com ingredientes selecionados e combinações deliciosas. Venha experimentar. Aqui é o lugar certo para você e sua família. Faça sua reserva. A maior variedade de armações, lentes e óculos de sol. Você encontra na Ótica Prime. Estacionamento próprio e agora com o Vise Office. Medidas personalizadas para seus óculos, acompanhado pelo técnico em ótica Carlos Hasegawa. Ótica Prime, Avenida Bandeirantes, 795. Prepare-se para uma experiência única no Sugoikaiten que vai surpreender seus sentidos. A nossa tradicional esteira estilo japonês, você vai se sentir no coração do Japão. Delicie-se com a variedade de pratos autênticos e frescos. Sugoikaiten, onde a tradição encontra o sabor moderno. Venha nos visitar hoje mesmo. Avenida Celso Garcia Cid, 1489 Londrina. E agora quero falar sobre a maior rede de farmácias do Paraná. Estou falando das farmácias Nissei, que só em Londrina contam com 19 lojas espalhadas pela cidade. Meu amigo, você sabe que qualquer uma das lojas Nissei estão todas disponíveis para você e toda a sua família, com o melhor preço de mercado, a maior variedade de produto e aquele atendimento que você já conhece, né meu amigo? Eu já tive a oportunidade de ir lá e conferir de perto aquele atendimento todo especial, com lojas amplas, modernas. Meu amigo, se você precisa de remédios de uso contínuo, tarjado, genérico, enfim, remédios em geral e gosta de economizar, então não perca tempo, pegue a sua receita e aproveite o precinho Nissei. E aproveita que você está lá, já dá uma passadinha no setor de perfumaria, que conta com os cuidados masculino, feminino, infantil e também tem a loja de conveniências. A loja toda sempre tem muitas ofertas e eu tenho certeza que você vai economizar muito, aproveitando toda essa comunidade que a Nissei oferece. Se você preferir, você pode ligar, anota aí, 4004-4041 ou pelo site farmaciasnissei.com.br onde ali você pode optar por retirar o produto na loja ou receber tranquilamente na sua casa. Esse serviço é bem bacana, pessoal, então eu vou repetir. Ligue agora, anota aí, 4004-4041 ou acesse farmaciasnissei.com.br onde ali você pode ter a opção de retirar o produto, seu remédio, na loja ou receber tranquilamente na sua casa. Nissei, compromisso em ser mais que farmácia. Estamos de volta com o Expresso Nikkei e agora nós vamos voltar lá para o Moringão acompanhar a grande festa do grupo RKUID. E voltamos com o programa Expresso Nikkei e agora nós estamos saindo ali dos bastidores, viemos aqui no meio do público e encontramos aqui o nosso amigo vereador da cidade de Londrina, Eduardo Tominaga. Eduardo que sempre está presente nos eventos japoneses, né Eduardo? Hoje, 14 anos do Eissá, inclusive você tem duas filhas que tocam no Eissá. Fala um pouquinho dessa emoção. É uma emoção muito grande, que elas fazem, sei lá, a Amanda está desde os 8 anos, né? Então faz pelo menos aí uns 9 anos que ela está no grupo, né? Junto com a Laura, as minhas filhas. Então é um orgulho muito grande, né? Porque eles vêm preparando esse espetáculo já, era para ser comemorado 10 anos. Aí veio uns problemas aqui com o Moringão, pandemia e tiveram que postergar. Mas enfim, é um dia muito especial para a gente, né? Para nós da comunidade Nikkei de Londrina, em especial aí para os descendentes de Okinawanos, é um evento realmente fantástico. A gente viu os preparativos, todos os esforços. E aí a gente está muito emocionado porque a gente viu a grandiosidade que é o evento. Ontem a gente estava aqui espiando um pouquinho. E você é um cara realmente que sempre está também nos incentivando, né? Mostrando o que tem de melhor na nossa comunidade. A gente fica muito feliz com o seu trabalho e com o trabalho do pessoal do Matsuridai. Nós estávamos sempre acompanhando você, eu já te conheço faz tempo. Antes de você se tornar um cara público, você sempre foi um cara que encabeçou as atividades da comunidade. Hoje você se tornou vereador, continua apoiando. E esse tipo de coisa realmente vale a pena, né Eduardo? Vale a pena porque a gente vê, né? É uma união de pessoas que estão aqui voluntariamente, um ajudando o outro. Então desde os bastidores até ali no pessoal da organização, né? É um evento beneficente, tem esse espírito realmente de servir ao próximo. É uma coisa que está muito presente na nossa cultura, né Sérgio? Você conhece muito bem como é que funciona. A gente já trabalhou junto em vários eventos. Então a gente fica realmente muito feliz quando a gente vê essa plateia maravilhosa. E muita gente realmente prestigiando uma parte da comunidade nipobrasileira. Mas muitas pessoas que não são descendentes, mas que gostam dessa cultura que nos encanta tanto. Como é que está o coração, né? Suas filhas tocando no meio de 350 tocadores. Nossa, emoção a flor da pele, né? Acho que são poucas as oportunidades que a gente tem de ver uma quantidade tão grande, né? De tocadores de Eissá reunidos. Então quem viu, viu. Quem não vê depois, só pelo seu programa. Vamos aproveitar aqui o intervalinho do show. Vamos bater um papinho com o pessoal aqui. O que você está achando do show? Maravilhoso. É uma oportunidade ímpar que o Londrinense está tendo. Valeu. Valeu a pena ter vindo. Show de bola. Show de bola. Eu estou vendo a sua camisa do Rotary. É do Rotary. Estamos juntos. O Rotary vai ser o beneficiado pela troca de... O Rotary é um aponte para os beneficiados, né? Exatamente. É. Isso, exatamente. Estamos juntos. O que o senhor acha dessa iniciativa? Maravilhosa, maravilhosa. E por isso mesmo que a gente veio assim muito forte junto com vocês para estar prestigiando a Ilondrina e trazendo esse pessoal aqui, né? Muito legal. E o senhor já teve a oportunidade de assistir um show de Taekwondo desse jeito? Não, não. Desse jeito, não. Muito menor, né? Com poucos integrantes. Mas pelo que eu percebi, eu acredito que vai estar passando pelo palco pelo menos uns 200 integrantes. É, a previsão era 350. 350. Olha só. É muito legal. Realmente é maravilhoso. Oportunidade ímpar. E continuando aqui no intervalo dos 14 anos do RKMD filial Londrina, vamos bater um papinho com mais uma pessoa que está prestigiando o evento. Como é que é o seu nome? Márcia. Márcia, mais uma pergunta que eu fiz para o seu Jão ali. O que você está achando do show de hoje? Nossa, maravilhoso. Uma oportunidade maravilhosa. Trouxe minha mãe, minha filha. E a gente ama assistir esses shows. Você gosta da cultura japonesa? Muito. Nossa, muito mesmo. A gente está acostumado a ir nesses eventos japoneses. É um grupo bem menor, né? Hoje, toda essa galera aí, 350 tocadores, realmente é uma oportunidade única, né? É uma oportunidade única. Eu não perco por nada. Gosto muito mesmo. A cultura, para mim, é da família, né? Só não parece, sou mestiça, mas... Eu vou ser mestiça? Sou. Olha só que bacana. Você falou que veio com quem? Minha filha e minha mãe. Ah, tá. E a galera, com certeza, está curtindo, né? Nossa, curtindo muito. Show lindo. E os dois quilos de alimento em troca do Ingraça é de graça, né? É de graça, de graça. Pelo que a gente viu aqui, de graça. Valeu a pena. Galera, vamos encerrando a matéria por aqui. O show foi realmente maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Hoje, um programa especial, dois blocos, dedicado aos 14 anos do RKMD. Ryukyu Koko Matsudaiko, filial Londrina. E para agradecer pessoalmente, que coisa linda, hein, pessoal? Olha só, na semana que vem nós vamos mostrar um pouquinho mais desse grande show. Só que dessa vez, sem entrevistas, apenas apresentação, para que você possa curtir um pouquinho mais da performance, a coreografia, que por sinal, é uma perfeição e merece ser visto por todo mundo. Então, não esqueça, semana que vem tem mais taiko aqui no Expresso Nikkei. E para você que gosta de taiko, curte cultura japonesa, então, eu tenho um super convite para você, hein? No próximo sábado, dia 28, vai ser realizado o terceiro Contour Matsuri, ali no Shopping Contour. Vai ter apresentação de taiko, claro, karaokê, vai ter danças tradicionais japonesas, yosakoi, feira de artesanato, comidas típicas japonesas, enfim. O próximo sábado, o Japão vai ser no Shopping Contour. Então, estão todos convidados. O estacionamento, a entrada é totalmente gratuito. É só pegar a sua família e ir lá passar uma tarde bem agradável com todos nós. Começa a partir das 13 horas, hein? Nós vamos estar lá. E se você quiser chegar lá e me dar um oi, estarei lá. Beleza? Então, está feito o convite e a gente se encontra por lá. E vamos chamar os nossos comerciais. Voltamos já, já. Ótica Takamori, 25 anos de tradição, cuidando da visão e do estilo da nossa região, trazendo a melhor seleção de óculos de grau, de sol e relógios. Confie em quem faz da excelência seu compromisso. Ótica Takamori, Avenida Rio de Janeiro, 206, Centro de Londrina. O melhor da culinária oriental você encontra no Sugoi. 10 anos de tradição com mais de 60 pratos deliciosos, além de serviço à la carte e delivery. Pensou em culinária tradicional e moderna da cozinha japonesa? Então é Sugoi. Higienópolis, 1443, Londrina. Farmácias Nissei. A maior rede de farmácias do Paraná, com 19 endereços em Londrina. Sempre com os melhores preços e a maior variedade de produtos para a sua saúde e bem-estar. Compre nas lojas, no Televendas Nissei, 4004 4041, ou no site farmaciasnissei.com.br, com a opção de receber em casa ou retirar em loja. Aproveite também os benefícios exclusivos do Clube Nissei de Vantagens. Cadastre-se nas lojas ou no site Nissei. Compromisso em ser mais que farmácia. Lumerson, a mais tradicional loja de acessórios para carro de Londrina. Especialista em ar-condicionado, som, insulfilme e travas elétricas. Desde 1983, trazendo excelência em serviço e o melhor custo-benefício. Lumerson, Avenida Leste Oeste, em frente ao Sismepar. Cornelio Alimentos, aqui você encontra o produto ideal para a sua culinária oriental. Peixes frescos e congelados e temos ainda ticoá, camaboco, aguê e conhaco. Cornelio Alimentos, 33017672 Londrina. Há 40 anos, a Floricultura Shangri-La vem atendendo as famílias de Londrina e região. Flores em geral, mudas, cestas, plantas ornamentais e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Rui Euclides da Cunha, 42, telefone 3327-0498. Na hora de vender ou alugar o seu imóvel, conte com a seriedade e competência de quem entende. Locação sem fiador, sem burocracia, com aprovação imediata. Imobiliária CN, Avenida Maringá, 1860, telefone 3344-2233 Londrina. Restaurante Kyoto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Serve, serve-se por quilo, com mais de 100 variedades. 5 opções de sashimi todos os dias e, como cortesia, um delicioso misoshiro. Peça também pelo iFood, Restaurante Kyoto, Shopping Couture, Londrina. E estamos de volta. E agora nós vamos para o nosso quadro de culinária com o Yuji. Faz tempo que o Yuji não prepara um peixinho delicioso para a gente, não é mesmo? Mas hoje ele vai nos ensinar a preparar uma delícia. É o peixe ao molho de camarão. Confira. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos de culinária. Faz tempo que a gente não vai para a cozinha, né? E hoje a gente vai fazer uma merluza ao molho de camarão. Uma delícia, galera. É esse prato aqui, olha. Quer aprender a fazer esse prato maravilhoso, simples, muito fácil e saboroso? Então fique e acompanhe. Para começar, vamos mostrar os ingredientes. Eu estou aqui com 3 kg de merluza, tá? Já limpa, só filé. Camarão, já limpo. 2 kg. Molho de tomate, tá? Alho poró. Um alho poró, mas é a gosto. Alho picado. Duas cebolas médias, picadas em cubinhos. Um maço de cebolinha. Queijo a gente vai utilizar no final para a gente colocar por cima do peixe. Limão para temperar. Sal. Pimenta do reino para temperar. Ovo. Farinha de trigo. E farinha de rosca. Vamos começar temperando o peixe e o camarão. Mas antes disso, vou passar uma dica importante para vocês. Querem fazer uma boa receita? Procure produtos de qualidade. E produtos de qualidade é lá na Cornélio Alimentos. Na rua Paraguai 465. O telefone está aqui embaixo. Além de peixes e frutos do mar, ele tem também uma grande quantidade de produtos orientais. Vai lá que você vai encontrar o que você precisa. Vamos temperar a merluza, tá? Então eu vou usar aqui um pouco de sal. Tempero simples, sal, pimenta do reino e limão. Então, pimenta do reino a gosto, tá? E o limão. Olha o tamanho desse limão. Parece uma laranja. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o camarão. Um pouco de sal. Camarão pode temperar até um pouco menos. Pimenta do reino. E limãozinho. Já deixa ele marinando no tempero. Misturar aqui primeiro o camarão. Deixa aqui o tempero, tá? E o peixe também. Mesma coisa. A gente vai misturando aqui. É isso aí, pessoal. Então vamos deixar descansando aqui. É isso aí, galera. Então a gente já deixou descansando o peixe e o camarão, tá? E a gente vai chamar uma galerinha para fazer o empanamento. Empanamento, pessoal, aí eu não vou nem mostrar. É bem simples. Como o pessoal sabe, é o rotineiro. Farinha, depois passa no ovo e depois passa na farinha de rosa. E aí a gente vai levar para a fritura, tá? E posteriormente a gente vai montar a travessa para poder colocar o molho. A gente vai começar fazendo o molho. A galera ali está empanando o peixe para a gente fazer a fritura, tá? Então vamos lá. Ó, o molho. A gente vai começar aqui com um alho, tá? É só para ele dourar um pouquinho, tá? Aí a gente já entra com a cebola. Ó, ele está bem quente. A gente já entra com a cebola. Aí a cebola, a gente vai deixar ela murchando um pouquinho aqui. Vamos coletar com o camarão. A gente vai só deixar ela mudar a coloração. E aí a gente já vai entrar com o molho e o restante dos ingredientes. Mudou de cor, tá? Tá rosinha. Já podemos começar a colocar aqui, ó. Vamos colocar o molho. Molho de tomate. Pode ser colocado também tomate e fruta, tá? Então, é opcional. Dá uma misturadinha. Deixa pegar a fervura. Aí a gente vai corrigir o sal. Depois, colocar a cebolinha e o alho porão. Levantou a fervura. O que a gente vai fazer? Pegar um salzinho aqui. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Só pra corrigir. E a gente vai misturar. Agora a gente já pode pôr o alho poró. O alho poró, eu gosto muito do alho poró. Por causa que ele tem um sabor muito especial. Um sabor, assim, sofisticado, né? Agora a gente desliga o fogo aqui. E vamos deixar ele esperar. A gente tá terminando de fazer a fritura dos peixes pra poder montar a travessa pra vocês. Pessoal, então vamos começar a montagem da nossa travessa aqui que vai pro forno, tá? Então, como eu falei, último minuto agora a gente vai colocar a cebolinha, tá? Vamos colocar a cebolinha no molho. Dá uma misturadinha aqui, ó. Eu vou dar uma dica aqui. Que é importante porque a merluza é um peixe que tem uma textura aqui muito sensível. Se você não empana, dá pra fazer sem empanar? Dá, tranquilo. Dá pra colocar ela crua, né? E fazer esse mesmo procedimento. Porém, na hora de você pegar pra você servir, ela vai ficar bem macia demais e às vezes você não vai conseguir pegar ela inteira. empanando, ela fica com uma textura mais rígida pra servir e pra você montar o prato, ela é mais bacana. Primeiro agora a gente vai colocar queijo por cima, tá? Molho e camarão. Olha só. Agora a gente vai com mais uma camada de peixe. queijo de novo e agora mais uma camada de molho. Dá pra comer assim já, galera, mas a gente vai colocar no forno agora. Coisa de 10 minutinhos, forno pré-aquecido, a gente já consegue servir. Galerinha, ficou pronto. 10 minutinhos de forno só pra derreter o queijo e tá aqui, olha só. Olha que maravilha. A gente vai pra melhor parte, né? Vamos montar o prato, né, galera? Então, aqui, ó. Já peguei um pratinho com arroz branco pra acompanhar. Vamos pegar aqui, ó. Um peixinho aqui de cima. Os camarãozinhos. Olha só o queijo. Nossa, gente. Será que tá dando vontade? Vamos pegar aqui, ó. Olha só, galera. Olha o queijo. Nossa senhora. Espera esfriar um pouquinho porque senão, queima a boca. Hummm. Camarãozinho. Pessoal, a textura da merluza é muito bom. Juntando esse molho, camarão, alho poró, dá uma explosão de sabor na boca. Muito bom, galera. E vocês viram? É muito fácil, simples de fazer. É um prato que não custa muito caro, mas você vai fazer pro final de semana, pra família, pra esposa, pro maridão. Vai lá, galera. Que o pessoal vai gostar muito. Pessoal, se vocês gostaram dessa matéria, muito obrigado. Semana que vem, tem mais. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Expresso em Ikei. É isso aí. Acabou o nosso tempo, mas olha só, semana que vem, temos mais um Encontro Marcado, a partir das 8h30, aqui na TV Tarubá. Um excelente final de semana e fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho